Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você conhece o vocabulário acadêmico do inglês? Não? Listen and repeat. Drop out. Abandonar o curso. Freshman. Aluno calouro. Senior student. Aluno veterano ou do quarto ano. Sophomore. Aluno do segundo ano. Foreign exchange students. Alunos estrangeiros de intercâmbio. Academic year. Ano acadêmico. Passed. Aprovado. Examination board or board of examination. Banca examinadora. Grant holder. Bolsista. Certificate of attendance. Certificado de conclusão. Grade. Conceito. Nota. Syllables. Currículo do curso. Associate degree. Curso superior de curta duração. Technical course program. Curso técnico. Certificate program. USA. Curso de pós-graduação ou especialização. Lato senso. Elective subject. Disciplina eletiva. Dissertation. Dissertação. Come loud. Distinção. Acadêmica. Professional internship. Estágio profissional. Class outing. Or field trip. Excursão. College. Faculdade. Attendance. Frequência. Great point average. GPA. Média geral de pontos. Education status. Graus de instrução. Major. Habilitação. Permanent record. Histórico permanente. Attempted hours. Horas cursadas. Earned hours. Horas obtidas. Liberal arts. Humanidades. Ciências humanas. English as an additional language. EAL. Inglês como língua adicional. English. For speakers of other languages. Inglês para falantes de outro idioma. Enrollment. Inscrição. Matrícula. Education leave. Licença de estudos. Teacher's degree program. Bachelor's degree. Licenciatura. Monograph. Monograph. Monografia. Advancement. Advanced placement. Nível avançado. Valedictorian. Orador da turma. Advisor. Orientador. Professor. Journals. Periódicos. Jornais especializados. Academic research. Pesquisa acadêmica. Directive. Directive. Portaria. Professor. Professor universitário. Dean. Reitor. Failure. Reprovação. Failure for non-attendance. Reprovado por falta. Term. Semestre. Grade. Série. Doctoral thesis. Tese de doutorado. Final paper. Trabalho de conclusão de curso. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.